Hoje nós vamos levar vocês para mergulhar nesse lindo Poço Verde. Bom dia, galera! Muito bom dia! Está começando mais um vídeo do nosso canal E hoje nós estamos a caminho da aldeia de Fafião Essa aldeia é uma aldeia muito bonita É uma aldeia bem isolada no Gerês E nós já estivemos nessa aldeia quando fomos para a Cascata de Pincães Mas, infelizmente, a gente não conseguiu conhecer a aldeia Então, hoje nós vamos conhecer a aldeia E vamos também no Poço Verde do Gerês A trilha não é tranquila, mas ela é curta Ela é de 5 quilômetros e de volta E a gente vai conhecer esse paraíso hoje Essa aldeia é muito mágica porque ela é muito isolada E ela também é uma das poucas aldeias hoje em dia Aqui de Portugal e do Gerês Que os pastores fazem o revezamento para levar o rebanho Então, isso é muito interessante Porque isso era um costume da época Mas, hoje em dia, já quase não tem Mas essa aldeia tem esse costume Interessante, né? E já chegamos aqui na aldeia de Fafião Agora a gente vai pegar o trilho que vai para o Poço Verde São 2,5 quilômetros de ida Mais 2 de volta É circular ou...? Não, é linear Mais 2,5 de volta 2,5 de ida e 2,5 de volta A gente vai e volta pelo mesmo caminho E parece ser muito incrível Essa aldeia a gente já adorou Várias casinhas de pedra Nossa, é como voltar no tempo Então, vamos lá com a gente para os trilhos Vamos embora com a gente Aqui, logo no começo da aldeia Temos um tanque comunitário Tem uma fonte aqui Aqui tem uma moça fazendo blogueiragem E ali, olha Está o caminho correto Então, após passar aqui a aldeia Tem uma subidinha Meio... em asfalto mesmo Mas é uma subidinha meio chatinha Dá uma cansada Aqui não está preparado assim? É 100 metros de... Aclive É 100 metros de subida Então, dá uma cansada Mas aqui em cima tem um parque de merendas Então, é uma opção para aqueles mais sedentários É o miradouro dos lobos Então, bem aqui do lado Onde tem o parque de estacionamento Tem também aqui, olha Uma quadra de futebol Eu acho que está em reforma Aqui tem uns andames ali E eles estão reformando Para colocar aqui as grades É bem legal Jogar futebol aqui, olha De frente para a montanha E começa a subida aqui da trilha Já acabou o asfalto agora Só terra batida E já estamos perto do miradouro Se ali já é bonito Imagina lá em cima no miradouro E olha Nessa subidinha aqui Só 200 metros E a gente vai estar no miradouro Bora lá no miradouro? Vamos Já vai Ela vai me colocar para subir Ah, é pouquinho Vamos dar umas escadinhas aqui E ainda faltam 140 metros Para subir Mas não é muita subida a mais? Não? Não, é tranquilo O bom é só paisagem No meio da montanha E finalmente conseguimos chegar aqui no miradouro de Fafião Olha que bonito É uma ponte que liga uma outra pedra Acho que a Luciene já vai amarelar Valeu a pena, né? Já vai amarelar, não dá para ele passar Fala, valeu ou não valeu a pena? Valeu, agora quero ver se você vai passar Lógico que eu vou, rapaz E você é medrosa Quando você olhar para o chão ali Miradouro de Fafião Olha essa beleza Nossa, que vista Que vista, meus amigos Depois de apreciar essa vista incrível aqui do miradouro Vamos seguir o nosso trilho Em direção ao Lago Azul Lago Azul não Ao Poço Verde Ao Poço Verde Dessa vez é verde O azul foi na outra semana Já passou Vai ficar linkado aqui nos cards É, aproveitem para assistir que foi muito legal Foi uma trilha também bem incrível Mas a trilha de lá foi mais difícil do que essa vai ser Com certeza E a gente parou nesse lugar aqui E as imagens são belíssimas, né? Comenta aqui embaixo Diz se vocês gostaram ou não Da nossa parada Da nossa primeira parada Um desvio Após descer ali A escadinha que vai para o miradouro Fafião A gente tem que vir aqui agora Para a direita Sentido Poço Verde Exatamente E aí, a partir de agora Se eu não estou enganada É um quilômetro e meio Ida e volta Ou dois quilômetros e ida e volta Dois quilômetros e ida e volta É bem perto É pertinho Aqui tem uma plaquinha para falar do parque Aqui do Gerês Mostra aqui um pouquinho da fauna Da flora Ó, tem uns perdizes vermelhos aqui Ó, coelho branco Tem o coço, a raposa O lobo ibérico O lobo ibérico eu tenho que encontrar O lobo ibérico um dia E tem a cabra montesa A cabra montesa a gente encontrou Quando a gente foi lá no No Poço Azul No Poço Azul Esse é o Poço Azul mesmo Vai ficar aqui em casa Ali do lado tem um parque de merendas Ó Bem bonitinho Com as mesinhas De pedra Se quiser fazer aqui um almoço Aqui, ó Lanchinho, ó Mesinha de pedra Tem churrasqueira também, ó Na pedra Bem legal aqui Meu amor, churrasqueira de pedra ali, ó Até dá Só tem que tirar os lixos daqui Se for fazer Você que vem fazer churrasco aqui Leva o seu carvão embora O que deixou aqui? O carvão não é o maior dos problemas O maior problema Porque aqui é um lugar específico Para fazer churrasco Aqui o maior problema É você deixar plástico Deixar coisas que não se desfazem na natureza Até aqui tem sinalização Como dá pra ver, é Poço Verde Mas a partir daqui Só moradores podem entrar com carro Então a boa dica é deixar lá embaixo Ou aqui no Parque de Merendas mesmo No Parque de Merendas tem alguns estacionamentos Não tem muitos Então uma dica também é vir cedo Por enquanto a trilha está bem agradável Está um céu azul bonito Nove graus no momento Mas com o exercício que a gente está fazendo Já estou até sentindo calor É, eu estou suando Também estou com duas roupas aqui Um casaco Uma camisola maior E é isso Estamos chegando aqui agora Mais uma Bifurcação aqui Só que tem uma placa Está bem sinalizada também Está sinalizado bem Então Está aparecendo bem fácil Agora a gente vai entrar aqui no vale com pinheiros Bastante pinheiro aí E nós temos o track de GPS Mas por enquanto A gente acha que não está sendo necessário Se for necessário Eu vou deixar o link aqui Na descrição também para vocês O que é isso? E aqui pela trilha Você tem a vista de uma cascata Bem lá na montanha Não sei se dá para ver Aqui pelo vídeo Bem no meio da montanha ali Tem uma queda d'água E quanto a gente mais caminha aqui pelas montanhas A gente percebe que Ser humano é nada Perto disso tudo aqui A gente é muito pequeno E olha que a gente nem tinha combinado E pensei exatamente a mesma coisa A gente é muito pequeno Frente ao tamanho do mundo Ao tamanho dessa natureza A gente diz que Portugal é um país pequeno Mas só em 2023 A gente já percorreu mais de 15 mil quilômetros Entre Portugal e tudo bem Um pouquinho do norte da Espanha Mas é muita coisa E não mostramos quase nada ainda É E a gente não conheceu quase nada A gente Conheceu muito mais a parte Do litoral E agora a gente está começando a explorar mais o interior E tem muita coisa para percorrer Muita coisa para fazer Quanto mais estamos descendo Mais o barulhinho da água A gente escuta Está muito, muito forte Nessa parte da trilha Agora é só descido Colocarei umas grades aqui também Na beira Não sei se é porque é terreno particular Ou é para a segurança As pessoas ficam indo por aqui É, não sei Mas acho que é mais Porque deve ser terreno particular mesmo Porque a trilha é larga Então Não tem Não tem nenhum problema Não é uma pirambeira Que você pode ficar com vertigem e cair E ali embaixo A gente já consegue ver o rio Já tem muita água descendo E já tem muita água descendo ali Não tem como cortar A água descendo aqui Uma queda E a água vai aqui Vá para o rio Vai passar e lavar a cabeça Vai lavar a cabeça ali Até vai Essa piraminha E Essa água aqui E essa água ali Vai lá para o rio Depois de dois quilômetros e meio andando Chegamos Chegamos no Poço Verde Quer dizer Ainda não Aqui é uma quietinha d'água Uma cascata E o Poço Verde é para lá Mas A gente já sente Que é um lugar muito incrível Muito incrível Olha a água Transparente E olhando aqui de cima Aparentemente Temos sol No Poço Não significa que eu vou entrar Isso já é uma ajuda Para Se secar no sol Um pouco Depois de dar aquele mergulho gelado Tem que dar uma esquentada É isso aí E a Dona Luciene Agradece Não deixar o seu lixo aqui Tá bom? Vem aqui Curte a natureza E leva O seu lixo De volta Na sua casa A trilha Para descer para o Poço Ela é bem pequena Estreitinha Tem umas pedras Tem que ter cuidado Ao descer por aqui Lá em cima ela larga Mas quando chega aqui Perto já do rio Ela fica curtinha E aí a nossa amiga Luciene Começa a ter dificuldade Porque de trilheira Ela já está começando Eu sou precavida Chegamos no Poço Verde A Luciene Já está lá embaixo Eu vou tentar descer aqui Ainda Olha, é muito delícia Cuidado se mostrar mais só Eita aí Esse paraíso No meio da natureza Hoje nós vamos levar vocês Para mergulhar Nesse lindo Poço Verde Dá para gelar uma cerveja aqui Acho que 2 graus Quase cedo Já que eu estou aqui Não vou perder a oportunidade Olha galera Ele já vai Já Entrar na água Ele já vai entrar na água Mas olha esse Esse lugar A pedra está gelada Isso aqui é É o paraíso A pedra está gelada Veio de coleira Amor O que que abre Não vai o pescoço Senão é frio Mas antes nem está frio Estou lá Estou aqui Vai tomar coragem agora? Vou Vou ter que entrar Vou ter que fazer As honras Já está com frio Já Já E por aqui Por aqui melhor? Eu acho Ah vai eu gente Eu que tenho que testar Essas águas É lógico Você que me convenceu Nessas águas geladas Para caramba Está daquele jeito Daquele jeito gostoso Então Dessa vez Não tem o benzer não Dessa vez Vai ser no tchan É gente Isso está muito gelado Eu já botei O meu pezinho aqui Ui E aí Você vai vir ou não vai vir? E é isso Agora vai ser a minha vez De entrar Será que eu vou conseguir? Está muito gelada Essa água Muita coisa Muito gelada Hoje está né Tudo doído Gente errada E aí Agora tem uma coragem Amor Vou tentar Não sei se eu vou conseguir Não Ai o sol está indo embora Falei Já demorou? Agora cadê o sol? Caraca Gente Estou vindo para cá Porque aqui é mais raso É muito frio É muito frio É muito frio Hoje está pior que aquele dia Está pior que aquele dia O poço verde O poço verde Como no verão Ele é bastante procurado Provavelmente Isso aqui Deve ficar muito cheio de gente Só que hoje Como estamos Estamos em janeiro E olha E olha que eu não sou muito fã De água gelada Mas eu prometi para mim mesma Que eu ia começar A vencer esses medos Então Ó Já é o segundo banho Super gelado E olha que eu sei Check Foi bom a natação Amor O mergulho Maravilhoso Só que agora Está o corpo todo a pangelar Ó Meu corpo está todo dormente Eu faço a toalha Parece que não se sente a pele Entendeu? Isso aqui é um treinamento Para eu fazer imersão Nas águas congelantes Lá da Noruega Um dia eu vou conseguir E o treinamento Começa aqui Aí ó Ó Ele falou de mim Mas agora Ele está igual a mim Ó Esquentando os dedos Porque não é fácil Não é fácil Mas Todas as vezes Que a gente não entra A gente se arrepende Então tem que entrar Tem que entrar Nem que seja um mergulhinho Rápido e volta Que nem eu fiz Não precisa fazer que nem ele Ficar aí horas e horas e horas É só um mergulhinho e sai No Poço Verde Desafiei a resistência interna Que me impedia de mergulhar Nas águas congelantes Do lago no inverno Ao superar o desconforto Descobri que cada gota gelada Era um lembrete Da minha força interior Assim como as águas límpidas Do Poço Verde A vida pode parecer fria Mas é ao desafiar Os limites autoimpostos Que encontramos Nossa verdadeira resiliência Essa experiência Não foi apenas Uma exploração da natureza Mas uma metáfora Inspiradora Para a coragem Que reside em mim Avancei E descobri As maravilhas Reservadas Aqueles que têm a ousadia De desbravar Os próprios limites Já saímos lá Do Poço Verde A água hoje Estava Bem gelada A Luciene Conseguiu entrar Foi difícil Mas Eu vencia O meu próprio corpo E o meu cérebro Deu para aproveitar um pouquinho O sol está começando a se pôr Já está ficando Já Ficava mais frio Agora no momento Está 6 graus E Se vocês gostaram Do vídeo de hoje Se vocês querem ver Mais lagos Querem que a gente Entre mais em águas geladas Não se esqueça De se inscrever no canal Curtir Comentar Compartilhar Com os amigos E Até o próximo vídeo Tchau Até agora Eu não sinto meus dedos Nem eu Tchau